Você ficou, até falou em off, você ficou conhecido os caras de xalopo por causa do furo do Dudu. Conta essa história pra nós. Isso é a pior da minha vida. Vou me fuder no Twitter hoje, já de novo, então. Não, o Dudu antes de chegar no Palmeiras, isso é fato, ele negociou com o Corinthians, ele esteve a ponto de assinar com o Corinthians, e depois de negar o Corinthians, também negou o São Paulo, antes de ir pro Palmeiras. Só que você deu a informação, Dudu tá acertando com o Corinthians. Falei que ele já tinha até visto pra ir pra Flórida Cup. Caralho. Você pode falar hoje? Tinha gente lá dentro da reunião. Dentro da reunião, com o empresário, com o Dudu, tava lá. A sua fonte tava ali. Tava lá. Tava lá. Porra, era uma fonte mais do que confiável. Você pode falar hoje em dia? A fonte pro jornalista, ela é... Ah, porque esse cara vai me entregar alguma coisa ainda lá na frente. Uma certa, né? Uma hora ele vai acertar. Uma boa ele vai dar. Cara, mas ele falou, falou, não, os caras tão aqui. É, o cara não ia inventar isso, né? Tipo... Cara, e aí eu entro no Globo Esporte, e era virada de ano, plantão de final de ano. Ao vivo. Então, eu tô lá na redação, falando, ó, o Dudu vai ser jogador do Corinthians. Já tem até visto pra ir pros Estados Unidos, pra se encontrar. O time já tava na Flórida. Cara, é assim. Cinco dias depois, o Dudu é apresentado no Palmeiras. Nossa Senhora. Como você se sente? E aí você falou da escala. Aí teve um corno. Não, tô brincando. Logo depois, eu tô escalado no jogo do Palmeiras. Pô, se eu tivesse nessas cabeças aí, eu faria isso. Tinha amigo meu, amigos meus, que eu... Pô, amigo mesmo, irmão, que são muito palmeirenses, os caras puxavam couro me xingando. Maravilhoso. O cara chegava e falava, pô, Bruno, vem aqui, mandava mensagem, ó, tô aqui e tal. Pô, chegava perto, ele, aê, filha da puta, chupa, chapéu. Cara, mas, sei lá, tem cinco anos isso. Até hoje, os caras vão lá. Não é que eles lembram, eles botam o vídeo. Caramba, é que o seu não foi, o seu foi marcante e tal. Porque o chapéu era muito, o chapéu foi muito grande. Sim, o rival diretamente. Eu acho que eles lembram exatamente pela importância da negociação. Mas teve uns muito mais bis... Pô, a gente tava falando até, o Sidorff do Neto foi maravilhoso. O Sidorff tá no Coríntio, foi pro Botafogo, Sidorff. Tipo, qual a chance do Sidorff? Nenhuma. Botafogo, cara. Nenhuma. A Nelka no Galo, a gente falou também. É, a Nelka. Tem várias dessas. Eu sinto que tem, assim... A imprensa, né, esportiva, não tem nada. Não tem o que falar hoje, todo dia tem que dar matéria pro programa. A gente vive disso. É. Tem gente que vive disso. Boato, vamos meter boato. Nunca foi a linha da Globo. Nunca foi. Do Globo Esporte, não.